A La Rússia participa de inauguração de praça em Nova Harts. O Hospital Lauro Reus apresenta sua nova identidade visual em Campo Bom. E ainda, Festa da Coleita divulga a arrecadação recorde da Oktober em Brejinha. Hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2019. E o Repercussão Notícias já está no ar. Olá, Alan Ruschel da Ponta Pé Inicial e Praça Gilberto Conrad é oficialmente inaugurada em Nova Harts. A abertura ocorreu com uma partida entre os amigos do Alan e os amigos da pai, no revitalizado Campo de Futebol 7 do Espaço, que conta ainda com uma quadra de areia para vôlei e futebol, brinquedos e academia ao ar livre. Nesta manhã, o Hospital Lauro Reus apresentou sua nova identidade visual, confira. Em uma reunião nesta manhã, no Hospital Lauro Reus, a atual gestora, Associação Beneficente São Miguel, apresentou a nova identidade visual e logotipo da casa hospitalar. O mascote do hospital também foi apresentado para autoridades e diretoria que estavam presentes. Eu acho que é uma maneira carinhosa de também mostrar que, vamos dizer assim, antes de se trabalhar com uma marca da instituição, se trabalhar com um grande abraço ao hospital, né? Através do mascote, através de todas as situações, do site, de todos esses canais de comunicação. O nome do mascote deve ser escolhido através de uma campanha nas escolas. Brigado Militar prende foragido no bairro Amaral Ribeiro, em Sapiranga. A Brigado Militar de Sapiranga prendeu na tarde desta quinta-feira um homem de 56 anos na rua Glênio Pérez, no bairro Amaral Ribeiro. Durante consulta ao sistema informatizado, os policiais constataram um mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Juí, com validade até outubro de 2034. Confira agora a programação de Natal deste final de semana para a região. Em Sapiranga, logo mais o destaque fica por conta da apresentação às 9 horas do musical Vozes da Porteira. No sábado, às 8 horas da noite, espetáculo teatral Presépio de Natal, Núcleo Teatral de Goaíba. E no domingo, às 9 horas da noite, banda Bem Capaz, Natal em Rom, Sentimento, Luz e Rock. Em Campo Bom, os destaques são Orquestra de Brinquedo, Grupo de Música Raiz, João de Barro, logo mais às 8 horas da noite. No sábado, tem show gospel com Suelen Camila, às 18 horas. E no domingo, às 6h30 da tarde, desfile de Bikes Iluminadas. E agora nós vamos às notícias do Vale do Paranhana. Em Festa da Colheita, Amifest apresentou a arrecadação recorde da 32ª Oktoberfest. A Associação de Amigos da Oktoberfest, de greginha Amifest, apresentou durante a Festa da Colheita, nesta quinta-feira à noite, no Centro de Eventos Prefeito Celso Flash, o resultado final da 32ª edição de outubro, realizada de 18 a 27 de outubro. A dedicação dos 3 mil voluntários da comunidade regional e da organização do evento gerou resultado financeiro recorde. Mais de 3 milhões revertidos para 88 entidades de saúde, segurança, educação e infraestrutura do Vale do Paranhana. E agora nós vamos para a previsão do tempo para o final de semana aqui da região. No sábado, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima de 15 e a máxima de 31 graus. No domingo, possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Itacoara, presos estão sendo custodiados em frente à delegacia. A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Itacoara está com as celas lotadas, com 7 presos no local. Na manhã desta sexta-feira, foi necessário bloquear a Rua Guilherme Lã em frente à DPPA para manter os dois presos custodiados dentro de viaturas. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse nosso site e o Facebook que aparecem aqui na sua tela. Um ótimo final de semana a todos. Até segunda. Tchau, tchau.